Essas imagens são da seleção brasileira feminina de basquete treinando em Pindamonhangaba para a Copa América de 2017. Até o final do ano passado, muita gente chegou a duvidar que isso poderia ser possível, depois da suspensão da Confederação Brasileira de Basquete pela FIBA. Então, para mim, eu tomei um susto, mas agora eu acho que a gente vai voltar, e se Deus quiser, a gente vai voltar firme e pôr o Brasil no topo de novo. A gente torcendo para que tudo desse certo e tentando entrar e fazer a nossa parte, o nosso melhor. Enquanto a CBB organiza a sua gestão do lado de fora da quadra, aqui dentro, o técnico Carlos Lima organiza a seleção para a competição que acontecerá em Buenos Aires. A preparação se iniciou no dia 13 de julho e vai até o dia 3 de agosto, quando a seleção embarca para a Argentina. Primeiro, a gente reuniu as meninas e algumas de férias, algumas inativas, algumas fazendo um trabalho paralelo. Então, primeiro, fizemos uma avaliação para colocá-las em atividade e para a gente tentar colocar todas no mesmo ritmo. Isso foi um processo gradual desde o dia 14 que nós estamos treinando. A partir disso, a qualidade defensiva, uma qualidade ofensiva, a confiança delas, nós precisamos resgatar essa confiança, elas acreditarem que elas têm condições de jogar de igual para igual com todas as equipes das Américas, no caso, essa Copa América que nós vamos disputar a partir do dia 6. Isso foi o primeiro objetivo. O Brasil está no grupo A, ao lado da anfitriã Argentina, Colômbia, Venezuela e Ilhas Virgens. O outro grupo tem Cuba, Canadá, Paraguai, México e Porto Rico. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para uma semifinal disputada em jogo único entre o primeiro colocado do grupo B contra o segundo colocado do grupo A e vice-versa. Os dois vencedores avançam para a grande final do dia 13. Nós sabemos que nós temos que nos classificar entre os dois primeiros para o cruzamento, onde três vão se classificar para o Mundial. Então vai ter que ser passo a passo, jogo após jogo. A estreia da seleção brasileira acontece no dia 6 de agosto contra a Venezuela. O dia eu venho para o treino pensando na Venezuela, e não só na Venezuela, mas no campeonato inteiro, em todos os adversários. É uma estreia. A Venezuela é uma equipe que vem numa crescente. É uma competição entre dez seleções, onde só três vão se classificar para o Mundial. É uma partida, como todas serão, imprescindíveis. Nós temos que buscar a vitória para começar com o pé direito e dar sequência com as restrições da competição. A partir do dia 6 de agosto, a bola sobe na Copa América 2017 de basquetebol feminino. E você confere com exclusividade a luta da seleção brasileira pelo Hexa aqui, na tela dos canais Esporte Interativo.